Olá meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Amores, o vídeo de hoje eu vou estar aqui na cozinha, tá? Que eu vou dedicar à cozinha porque eu quero organizar meu armário, porque está muito desorganizado, tem umas coisas que eu quero tirar de tempo em tempo, eu gosto de fazer esse destralhe mesmo, quem está aqui no canal sabe e tem coisa ali que eu não estou usando, o meu gavetão do armário quebrou, então eu não estou usando mais para colocar os plásticos então está muito mutuado, eu estou dividindo a dispensa com alguns potes que eu não gostaria, que eu gostaria de usar o balcão só como dispensa para colocar os alimentos, está bem complicado aqui, mas aí antes disso gente, ontem eu não lavei a louça do jantar então tem a louça do jantar para lavar, arrependimento bate forte, mas eu fui fazer outras coisas, não fiquei à toa não gente fazer outras coisas, é com relação ao canal, respondi comentário, fiz algumas coisas no canal fiz algumas, porque eu tenho que de vez em quando entrar, analisar, fazer algumas pesquisas lá dentro para saber como é que está o canal é necessário meninas, algumas meninas estão me alertando que esse lado do meu óculos aqui está diferente, está maior então gente, eu não estou me adaptando hoje é quinta-feira, agora no próximo sábado, faz 15 dias que eu estou usando o óculos eu uso ele bastante, eu tiro ele para dormir e à noite, à noite eu não estou conseguindo usar e não estou me adaptando, está bem ruim, já era para estar melhor e a gente colocou óculos, uma semana depois já se adaptou então eu vou voltar, na verdade eu não vou voltar na ótica, vou voltar no médico para ele avaliar, para ele ver o que deu errado para eu ir na ótica falando que o médico falou, entendeu? para não ter aquele problema de, ah, impressão tua porque talvez se eu for direto, a pessoa sempre fala, né, ótica, você não quer, né gente? vou achar que está certo então eu vou no médico para resolver, tá? não sei também porque esse meu olho aqui, ele é um pouco menor porque eu sofri um acidente, eu levei uma queda e eu cortei o supercílio então esse lado aqui, esse meu olho é menor do que esse talvez com óculos fique mais nítido, né, não sei mas por via das dúvidas, como eu não estou me acostumando eu vou no médico para ver isso, tá bom? então bora lá que eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui, tá bom? ó, tem uma loucinha para lavar, o fogão está desse jeito é, gente, está terrível, só um minutinho vocês estavam sujos é porque às vezes a gente põe o dedo na cama e ele suja aí está essa bagunça aqui, gente, que é difícil de eu organizar isso aqui todos estão essa bagunça, porque a gente empurra para botar o celular assim, ó para aqui para dentro, aí fica bagunçado então, ó, eu vou arrumar tá vendo, ó eu quero tirar, tipo, aquelas taças ali eu não uso, gente, está ali entra toda engordurada, empoeirada, porque não é usada eu vou tirar tem um talher aqui, ó que eu não uso mais, também vou tirar algumas coisinhas, tá? eu vou olhar aqui os pratos também eu já vou tirar alguns porque eu já comprei os novos que eu quero estar usando eu vou tirar, tá? então, vou fazer isso e vou mostrar para vocês gente, isso aqui é leite condensado eu estou colocando aqui em cima porque no dia que eu fiz um bolo eu dei na colher para a Raíssa, né? aí ela agora aprendeu que isso aqui é gostoso se ela vê no armário embaixo ela pega, pega uma colher e traz para mim e pega para ela, gente é muito engraçado a criança sabe que é bom, né? aí aqui é bem apertado, gente mas aqui, ó olha como é que está a parte de... eu botei para cá uma tela de limpeza mas está muito bagunçado fica muito difícil de pegar em cima, gente aqui onde ficam os plásticos essa bagunça não consigo manter organizado aqui tem alguns potes, algumas coisas, ó gente, bagunça então hoje eu quero organizar isso, tá? aproveitar que hoje não está calor está assim um tempo mais para fresquinho, ó estou lavando roupa também, ó o tempo está fresquinho, ó então eu gosto quando está o tempo assim pegar essas coisas mais pesadas, né? porque quando está aquele sol quente eu fico surrando de grudar a roupa então é isso, gente eu vou começar lavando a louça e logo em seguida eu volto aqui com vocês, tá bom? para a gente iniciar lá em cima então, olha já lavei toda a loucinha ali é um feijão que está descongelando para o almoço já lavei toda a louça, né? aqui também para poder eu ter espaço, né? para tirar as coisas botar aqui embaixo para poder eu estar fazendo essa limpeza e depois a reorganização, né? que eu pretendo fazer tomara que dê certo, gente porque às vezes a gente pensa que vai dar certo e não, a hora não dá, né? tomara que dê aqui eu estou guardando os eletros mas aí eu vou tirar e vou colocar para lá e vou colocar o produto de limpeza aqui que já foi aqui e deu mais certo fica mais organizado por ser menor ali é muito grande então é para o fundo aí a gente... é uma luta e as minhas queres pegar as coisas para limpar o quarto fica muito complicado, né? então é isso eu vou mostrando para vocês aí o passo a passo, tá? o passo a passo Tirei tudo lá de cima, tá vendo? Tirei tudo, tá tudo aqui embaixo Aí eu vou olhar aqui o que eu quero e o que eu não quero Mas tenho que limpar, ó, já tá bem sujinho Ó, bem sujinho já Aí eu vou limpar com uma esponjinha em detergente, tá? Somente isso Aí eu vou olhar tudo aqui, o que eu quero e o que eu não quero Isso aqui eu sei que eu não quero mais Esse aqui também eu não vou querer Pra ver o que eu vou tirar aqui de dentro Pra poder tá dando espaço, né? Pra que eu realmente uso Ficando mais prático também pro meu dia a dia Comecei a separar aqui algumas coisas que eu não quero Tô botando pro lado de cá Esses pratos aqui, ó, tá vendo? Já tá quebradinho E eu tô fazendo aquele jogo novo, ó Ó, e corta, gente Na hora de lavar, ó, tá vendo? Já tá quebradinho Ui, perdão As beiradas Então eu não quero esses pratos aqui Que eu tô fazendo aquela coleção dessa prata aqui, ó Né? Eu comprei seis de... É... Fundo e seis de sobremesa Vou comprar seis rasas também Depois eu vou comprar mais dois de cada Deixar oito de cada Pra caso quebrar, né? Ter o reserva Essas taças também eu não quero Elas são muito finas, gente Muito Tá até nervoso na hora de... De lavar E também não tem utilidade Eu comprei na época Achando que ia usar Achava lindo Mas não tô usando Nesse jogo também aqui Eu não quero mais Eu já tenho meu jogo rosinha Então não quero mais aquele Não tá sendo usado Então vamos dar pra pessoa que esteja precisando, gente Mas aí eu separei esse jogo de copos aqui, ó Pra ficar Tem esse copinho aqui da Yasmin Que eu vou ver se ela bota no uso Que ela era pequenininha quando ela ganhou Então eu guardei E acabou esquecendo Essa vaselinha que eu gosto de fazer saladinha Aí por enquanto eu vou ficar com os pratos rasos Que eu tô sem raso Mas quando eu comprar os novos também Eu vou doar esses daqui Aí essas daqui Copo de medida Coisinhas de sobremesa De gelatina, ó Aí esses pratinhos que eu falei, ó Algumas travessinhas Essa aqui eu gosto bastante Porque ela tem tampa, olha É porque de Natal eu gosto Ou algum almoço, né? Que vai botar comida Na mesa eu nem digo, né, Yasmin? Minha mesa não cabe, né? Se eu botar a comida na mesa A pessoa não consegue essa amostra Da minha mãe, ainda por cima Não é nem minha Deixa eu colocar ela aqui Essa amostra não é minha, não Aí tem esse pote aqui, ó Com tampa Mas a tampa já tá rasgando Rasgando aqui, ó É assim Quebradinha, tá vendo? Aí esse prato aqui Que a Yasmin ganhou Da minha mãe também Lindo, gente Mulher pequenininha Olha que prato lindo E um prato de bolo Eu quase não uso esse prato de bolo Mas eu não vou me desfazer dele, não Porque de vez em quando A gente fica abusando, né? Ai, seu, eu tô rabato as louças Perdão Aí esse aqui também tem tampa E aqui são travessas, ó Duas travessas Esse aqui eu ganhei da minha sobrinha São duas travessas Uma forma de gelo Vou botar na geladeira Aí eu vou organizar aqui em cima Pra ver como vai ficar Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Já arrumadinho Porque ali em cima Vai ser difícil eu mostrar arrumando Mas eu mostro direitinho Como que ficou, tá bom? Pessoal, eu já dei uma organizada aqui Aqui embaixo, não Daqui pra cima Aí eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês Que assim vocês não vão ter a noção exata, não Deixei somente o que eu tenho que ter mais acesso Assim, mais prático, tá? Deixa eu subir aqui pra mostrar pra vocês Apesar de eu subir pra mostrar pra vocês Eu consigo pegar tudo que tá aqui Até a parte de cima sem subir, tá? É... Eu não sei se fossem lá atrás Eu vou ter que subir no banquinho Mas se for só isso aqui, ó Tem como eu pegar sem precisar subir O que é muito bom, né? Não é legal toda hora que a gente precisar Ter que subir, né? Aí aqui eu deixei os pratos, tá? Aí como eu falei Eu deixei esses daqui ainda Porque como eu não tenho raso ainda Pra poder auxiliar quando tá precisando Os de sobremesa Aqui eu deixei coisinhas aleatórias, né? Coisinha de sobremesa, ó Esses dois joguinhos que eu tenho Aí esse... Aqui a Yasmin sempre tá usando Que é a do amiguinha dela que fez aniversário Aí ali é coisa de gelatina E lá atrás o meu medidor Tá bom? Eu uso pouco Aí na parte de cima Esses copos Essas travessinhas que eu uso bastante no dia a dia As três Essa aqui eu quase não uso Mas eu não vou me desfazer ainda Porque ela tem tampo Então é muito bom pra quando eu preciso De coisas que não vai ser na hora, né? Tipo Natal, aniversário Eu uso Aí tem essas travessinhas aqui Tem aqui meu esposo ganhando o trabalho dele Aqui tem outro travessinho também, ó Isso aqui é tudo guia de casamento, gente Presente de casamento Então é coisas que tá aí, ó Há anos e anos eu uso de vez em quando Mas quando eu preciso Tem muita utilidade Essas travessinhas aqui, ó Também que eu uso só em épocas festivas Ali prato de bolo Prato da Yasmin Aquela forma com tampo Que eu gosto bastante Aí aqui embaixo Esse meu joguinho aqui, ó Eu nem sei se eu mostrei pra vocês Eu acho que eu não mostrei Eu comprei da minha vizinha Que ela vende tapoé, né? Então eu comprei na época do dia das mães Aí essa aqui eu boto rosquinha Essa aqui eu boto biscoito covilho Essa da pequenininha eu coloco milho Porque conserva bastante Aqui tem essa jarrinha também Que essa mesma vizinha me deu de aniversário De presente Que é de esquentar leite Aquilo é outro potinho lá atrás Aqui meus adoçantes Também que fica livre acesso E os leites condensados Que ela não pode mais ficar no armário Que ela quer comer Aí... Desci, gente Desculpa Aí aqui embaixo Essas duas travessas aqui Eu não uso muito Então eu vou colocar Ali onde fica os produtos de limpeza Essas xícaras aqui Eu vou lavar Que é pra doar Tá? Entoeradinha Aquele copo vai ficar no uso Aí tem essa xícarinha aqui Que é da Yasmin Que ela era pequenininha Minha mãe deu pra ela, ó Eu não sei o que eu vou resolver fazer Ah, eu tenho que guardar esse copo também Que é um copo de medida E tem essa xícarinha aqui Que eu vou me desfazer também Olha como é que ela tá Vou me desfazer dela Tá? E aqui eu... Coisa de papel toalha Toalha é... Suportezinho de... Guardanapo Que eu vou guardar também Na parte de cima ali Que eu não uso sempre, né? E aqui é meu fósforo, gente Vou deixar ele aqui Nesse cantinho aqui Porque quando a gente Caba a luz Tem tempo aqui, ó Não uso Quando acaba a luz Alguma coisa Eu gosto de ter fósforo em casa, né? Porque a gente usa fogão elétrico Mas vai que acaba a luz Vira e mexe, acaba Aí aqui, ó Já andei tirando alguma... Que aquelas... Aquelas... É... Tapoé ali Aquelas instantâneas Tavam aqui Então falta organizar aqui Limpar, ó Tá bem sujinho Na verdade isso aqui nem é sujeira, gente Isso aqui é de ficar arrastando as coisas Aí dá esse probleminha aqui, ó Mas eu vou tirar com cifre Aí aqui, ó Onde fica os plásticos Vou organizar E lá em cima também Vou tirar tudo isso aqui Vou colocar lá pro outro lado O que tá lá Vou colocar pra cá E vou organizar aqui E depois eu mostro pra vocês também Como vai ficar, tá bom? Aqui é ruim, gente Que fica atrás da geladeira Então nem sei se vocês vão conseguir ver Mas eu mostro o resultado final também pra vocês Tá bom? Pessoal Já finalizei aqui a organização do armário Amei Deu uma mudada Vai ser muito bom mudar, né? Tirar o que a gente não tá usando Gente, é uma leveza aqui só Então aqui embaixo também deu uma mudadinha, ó Coloquei todas as xícaras que eu tenho aqui, ó Inclusive aquela pequenininha ali daí As minhas Fiquei com dó de me desfazer, né? Minha mãe que deu lá Era pequenininha E minha mãe é pegada, gente Se ela ficou meio desfiz Ela fica chateada Aí aqui, ó Esse potinho aqui da Tapoe Que não serve de nada Só pra enfeite É muito pequeno Também ganhei Esses potinhos aqui Não tem nada dentro Gente, é só enfeite mesmo Tô até enjoando já desses potinhos Muitos anos que eu tenho Aí aqui atrás É um potinho com bala Que teve festa final de semana E sempre ganha muitas balas Tá ali atrás Aí essa xícarinha aqui Que é enfeite Aqui fubá Farinha Aí lá atrás Os remédios da Raíssa, gente Mas eu não vou falar Porque remédio é complicado É por receita médica, tá? E é lixar Eu não gosto muito de falar Sobre remédio aqui não, gente Porque cada pessoa, né? O médico passa uma medicação De acordo Aqui eu coloquei todos os eletros Que lá atrás Os que eu não uso muito É uma penada de arroz Tem um... Aquela negocinha que pulou o pão Que eu ganhei e não uso Aí na frente eu deixei o liquidificador Espremedor de laranja Aí aqui, ó O porta-papel Aquele guardanapo Aqui aquelas duas travessas Ali em cima é uma batedeira E aqui é o negócio de lavar É... Legumes, tá? Então eu deixei assim Parece bagunçado, gente Mas fazer o que, né? É desse jeito É que tem coisa ali que eu ganhei Então também não posso me desfazer Senão eu já teria me desfeito, gente É... Aí aqui ficou os plásticos, né? Que eu não tenho muita coisa É aqui, ó É... Baceia Coisa de macarrão De arroz Ali duas vasilhas Que eu tenho A coisa de botar queijo Um potinho com tampa O meu trituradorzinho Ali alguns potinhos Que eu coloco feijão Aquele outro potinho ali Um... Esse negócio aqui, gente Funil Ralador de coco Aqui, é... Que minha primeira me deu É louro Ela me deu muito louro, gente Que delícia E aqui... Oi, que tá caindo Aqui é... Minha mãe me deu orégano Que tava... Ela não tá quase usando Ela me deu esse potinho de orégano E aqui as tábuas que estão caindo Ô, senhor Ficou bem organizadinho Bem limpinho, tá? Aqui também, ó Nem precisa de sifre Só o detergente limpou É porque fica arrastando, né? E sempre dá aquela arranhada Aí eu mudei, gente Eu colocava ali Vocês viram, né? Outro dia eu tava limpando Eu botava ali onde fica as compras Aí eu resolvi botar pro lado de cá, né? Aí na frente Deixei os que a gente mais usa, ó Que é arroz É... Café Chocolate Sal Açúcar Rolete em pó Aí pra trás Feijão Farofa Aqui a farinha, né? Farinha de trigo Aqui amido Não tem nada E batata palha, tá? Então ficou desse jeito É só puxar assim É porque a gente consegue Pegar lá atrás também Tranquilamente E a maioria das coisas Que eu uso aqui Sou eu também, né? Eu que pego Na frente que o pessoal pega Açúcar e sal Mas o resto é o que eu uso Ali ficou macarrão Aquele meu potinho de macarrão Aqui o amido Que tá aberto Não posso deixar embaixo Ali são velas Aqui azeite e óleo Eu gosto de deixar aqui também, tá? Deixa eu botar pra cá Então ficou assim, gente Eu gostei bastante, ó Tá vendo? Porque eu não gosto De colocar em cima do armário Pega muita gordura E muito pó, gente Horrível Eu não gosto A minha vizinha que vende Ela bota tudo em cima da pia Que a pia dela Aquelas grandonas Planejadas Nossa, ela fica falando Como que você guarda Dentro do armário? Falei, gente Mas eu guardo Né? Fazer o que? Cada um, cada um Tem jeito Aí aqui eu já mostrei pra vocês, né? Olha, o que eu acrescentei aqui Foi aquela garrafa Que tava lá no quarto Que a gente me trouxe pra cozinha Eu deixei ali em cima Que ela levou a água pro quarto Eu tava limpando o quartinho dela Mas tá tudo a mesma coisa, ó Tudo organizadinho E vou mostrar ali o pedaço Pedaço não, gente O armário Que eu coloquei Os produtos de limpeza, tá bom? Aí ficou assim O armário de limpeza Ó, deixei um bombril mais perto Pra eu tá pegando aqui Lavando a louça Aí eu boto por categoria, né? Aqui, ó Detergente Que eu tô sempre repondo ali na pia Aí o sabão em pedra Multiuso Desengordurante O cife Aí aqui Eu coloquei coisas miúdas Olha Essa esponja que eu não uso sempre Que é de grelha As peças do Aspirador Esse potinho que eu ganhei Que é medidor Gosto bastante E essa pazinha com Uma escovinha Que eu ganhei da minha amiga Tá? Da minha amiga Coisa de Laurinho O canal dela Ai, sei Eu tô segurando a porta cabeça Porque ele não fica Olha, ele cai, ó Aí eu tenho que segurar Com a cabeça Aí aqui, ó Coisas de chão, né? Limpador Limpeza pesada E ali atrás Ali atrás tem um limpador perfumado Que tá Já tem no uso, né? Então tá aqui pra reserva Ali um limpo alumínio Aqui estoque de Bombril, esponja Uma luva Ali é Álcool Lá tem borrifadores Que eu uso pouco Pasta rosa Lá no cantinho tem uma Uma água sanitária também Que é de reposição Aqui atrás tem um limpo a forno Que eu não uso sempre Então eu deixei bem Lá no cantinho E aqui coisa de móvel Tem esse poliflor aqui Que é a lustra móvel Esse outro aqui tá acabando Então eu tô usando da frente Depois eu uso de trás, tá? Então é isso Tá faltando aqui O limpo a vidros Que tá com a gasmina no quarto Tá? E o álcool também No borrifador Tá com a água no quarto Que ela tá limpando o quarto hoje Que hoje é feriado Dia dos professores Parabéns a todos os professores Aqui do canal também Já deixando aí, né? Meu parabéns pra todos os professores Porque é muito importante Gente, a profissão de professor Ninguém é nada sem saber Sem ser professor, né? Sem ter o professor te ensinando Então O professor é a parte mais importante, né? Como diz, né? Ah, ninguém é advogado Se não tiver um professor pra ensinar, né? Então é isso aí É... Aí, gente Eu vou finalizar o vídeo Porque ele vai ficar enorme, gente Enorme, tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Tenham se inspirado aí no vídeo Na limpeza Ou no vídeo Na limpeza, gente Mas antes eu vou mostrar pra vocês O que eu realmente tirei, tá bom? Então eu tirei só isso mesmo, gente Esses pratos aqui Essas taças Essa vaselinha aqui com talheres E essas Xícaras que eu vou lavar E essa xícarinha aqui, tá? Foi só isso que eu E esse copinho também Eu vou tirar Essa aqui eu vou lavar Bota na geladeira Esse copinho também Que eu vou tirar E somente isso, tá? Que eu tirei E ficou dessa forma aqui A minha arrumação Tá bom? O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Que tenha dado a ideia Eu não sou boa de organização, tá, gente? Eu vou fazer do jeito que dá Tá bom? Mas que eu tenha conseguido aí Passar alguma diquinha pra vocês Que tenha inspirado vocês aí também A fazer, né? Uma limpa aí no armário de vocês, gente Que eu gosto do armário prático Escolhar e já ver o que eu preciso Nada a gente tem que estar procurando Procurando, procurando, tá bom? Então é isso, ó Muito obrigada por ter assistido aqui Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!